Luiz Ricardo, conhecido como Goiano, de 47 anos, foi preso na manhã de quinta-feira, horas depois de assassinar a esposa Ana Lúcia Rodrigues dos Santos, de 36 anos, no município de Cáceres. Após o crime, a polícia civil iniciou as investigações e prendeu em flagrante o homem. A vítima foi morta pelo companheiro após uma briga entre o casal por conta da utilização de uma bicicleta. A polícia civil foi acionada durante a madrugada para o atendimento do homicídio. A vítima e seu companheiro entraram em luta corporal após uma discussão e o suspeito, armado com uma faca, desferiu um golpe na altura do peito esquerdo de Ana Lúcia. Após o crime, ele fugiu. O crime aconteceu por volta das duas horas da madrugada. Ana foi encontrada caída com ferimento de arma branca. Depois de esfaquear a mulher, ele fugiu e foi preso horas depois pela polícia militar.